Eu tenho saudade Quando era todo mundo unido em uma cidade Tinha que unir CDA com o complexo E ser a cidade união Foda-se, junta tudo Monta o norte e o sul Puta que pariu Se junta todo mundo Dá pra fazer três cidades Paleto, lá embaixo E no meio de campo ali Três hospital, três bagulho Dá pra roufar Tem dinheiro pra botar pra roufar o bagulho Aí eu queria ver Aí eu queria ver A pipocagem Guerra de paleto com os caras lá do sul Do meio, meu amigo Aí o bagulho, a briga ia ser fora Se unisse umas duas cidades, desce Acabou, filho Aí o bagulho ia ser pica Não, não adivinha as publicidades Publicidade, filho, se une as duas A publicidade vai triplicar Porque os streamers vão estar tudo em uma só Tudo passando bagulho Você acha, Enisão, que você passando no complexo Você não tá lá vendendo sua publi? Quem, eu? Você acha que não Mas seus números de live Tá contando, filho Você passou Ah, tem uma banner ali daquele cassino Tá contando Tá contando, irmão Imagina se tá todo mundo junto E cadê meu dinheiro? Podia contar os dois servidores Tipo, CDA O O A Laudia Flux Divide 50% do servidor De gasto por dois Ou lucro também, tá ligado? Tudo dividido Aí fazer a guerra lá dentro Ó Guerra contra o pessoal da Laudia aqui Quem gosta Sei lá o que Quem ganhar Faz a divulgação da Flux Complexo alto Complexo alto O nome do servidor Já tá feito Complexo alto Complexo alto Ia ser conteúdo infinito Tu compra a Laudia Eu compra a Flux Só falta comprar a Laudia A Flux Nós faz isso, John E a vontade Dos ego Dos streamers De tá junto, né? Pô, esse bagulho É uma viadade do caralho Essa porra de eguinha Porra, dá vontade De falar umas merdas aqui, mano Mas deixa eu me controlar Ei, Nis Ei, Meikode Se você, por exemplo Ganhasse só pistola E eu ganhasse AK Você ia ter seu egginho Entrando em ação Não, você é meu parceiro Não E assim Uma hora Você ia cansar De vender pistola Porque ninguém tá comprando Pistola mais, porra Caralho Mas se tu é meu parceiro Eu arrumo vários fuzis contigo, porra Por favor Quando eu tenho um inimigo Que tá vendendo um bagulho melhor que eu Aí eu fico puto Então Aí a gente briga no meio do RP E agora? Caralho Eu lembro até hoje Mas aí Papo 10 Papo 10 Ó Sabe o que que ia ser foda? Se tivesse as três cidades E fizesse Tipo, por exemplo As três cidades Meio que se interligar Aonde cada uma depende Da outra pra rodar, mano Tá ligado?